CDB do Banco Inter. É ou não é seguro de investir? Vamos falar sobre isso? O Banco Inter foi fundado em 1994 em Belo Horizonte e antigamente ele se chamava Intermedium. Ele foi um dos primeiros bancos no Brasil a virar 100% digital. Então ele é muito conhecido por ser um dos primeiros bancos digitais, falar em zero taxas, não tem taxa de conta corrente e tal. E ser aí um dos grandes concorrentes, um dos grandes nomes concorrentes para bancos antigos como Itaú, Bradesco, Safra, enfim, esses bancos mais tradicionais. O Banco Inter nos últimos anos vem mostrando um crescimento astronômico de número de clientes. Para vocês terem uma noção, no último balanço do primeiro trimestre desse ano de 2022, eles tinham 18 milhões de clientes. Enquanto um Itaú da vida tem cerca de 56 milhões de clientes. Então olha como ele se tornou representativo dentro do número de clientes no Brasil. E todo mundo vê os TDBs, LCI's, LCA's, enfim, do Banco Inter nas prateleiras e vem me perguntar. E aí Marília, é seguro de investir? Não é seguro de investir? E é muito importante porque eu posso aproveitar esse exemplo para mostrar para vocês como eu olho os bancos, né? Como é que eu analiso os bancos para saber se é um bom investimento ou não ou se eu acho que é arriscado demais. Já vamos começar com um porém. Se você chegou aqui e pensou assim, ah Marília, mas não tem o FGC? Então antes de seguir nesse vídeo, clica num link que vai aparecer aqui sobre um outro vídeo que eu fiz, que chama o maior erro do investidor de CDBs. Nele eu falo bastante sobre o FGC e explico porque você não deve confiar de olhos fechados no FGC. Tá bom? Vamos continuar aqui com a análise do Banco Inter e eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu gosto muito de olhar e explicar o que eu acho, tá? Então primeira coisa, crescimento. É legal você ver um banco que está atraindo cada vez mais clientes, né? Significa que os clientes estão satisfeitos, que eles estão conseguindo aumentar a base deles, que tem uma coisa interessante ali. Então eu gosto de ver crescimento, mas vocês vão ver mais para frente que crescimento gera um custo muito alto. Então bancos com crescimento muito alto geralmente tem despesas bem altas e algumas despesas até vêm antes do crescimento ou da receita. Então são bancos que não necessariamente geram aí um retorno maravilhoso, tá? Vamos falar sobre isso mais para frente. Mas continuando, se tornou um banco muito representativo, né? Em número de clientes e também em carteira de crédito, gente. Olha só o crescimento da carteira de crédito. Ele tinha aí cerca de 2.4 bilhões em 2017. Agora está com quase 20 bi, né? Então quase 20 bi em carteira de crédito. Sendo que o crescimento foi principalmente de 2021 para frente. Então épocas da pandemia. Percebe que durante a pandemia a gente teve menos pessoas indo ao banco físico, né? E empresas que tinham soluções digitais acabaram saindo na frente, como a gente pode ver aqui pelo Banco Inter. O que a gente tem que ver quando a gente analisa um crescimento de carteira muito grande como esse, é, será que esse crescimento da carteira foi feito em cima de clientes tão bons quanto os anteriores? Ou será que esse aumento foi feito em cima de clientes de pior qualidade? Por quê? Porque se teve um crescimento muito rápido em clientes de pior qualidade, muito provavelmente você vai sofrer com inadimplência maior lá na frente. Isso pode impactar os resultados, tá? Então é muito importante a gente acompanhar a qualidade de crédito desse crescimento forte aqui, tá? Vamos acompanhar. O que a gente pode ver é que o crescimento da carteira de crédito foi principalmente em cartão de crédito. A gente vê que aumentou de 22 para 27. Cartão de crédito é um empréstimo mais arriscado, né? A pessoa vai ficar lá meio que naquele crédito rotativo e tal. São clientes um pouco mais arriscados, né? Uma coisa assim muito de curto prazo, não tem garantias e tal. Então é um crédito que eu já imagino que tenha aumentado um pouco, tenha piorado um pouco a qualidade da carteira do banco, né? Porque é um crédito um pouco mais arriscado. Mas também cresceu, por exemplo, em crédito consignado, apesar do crescimento ter sido menor. Foi de 19 para 19.4. Crédito consignado é aquele, por exemplo, de funcionário público, que você já tira as parcelas, já desconta as parcelas do próprio salário. Então é muito mais seguro, né? Principalmente se for consignado federal. Aí é muito mais seguro e tal. Então é uma parte legal aqui da carteira. Outro crédito que é legal, mas eles reduziram um pouco o tamanho dessa carteira, foi crédito imobiliário. Por que crédito imobiliário é legal? Porque o banco que financia o seu imóvel fica com o imóvel como garantia, né? Então o banco tem realmente uma garantia real. E isso torna aquele empréstimo muito mais seguro, né? Quando os empréstimos são mais seguros, tem, por um lado tem uma parte boa que você tem menos inadimplência. Por outro lado, o spread, né? O que o banco vai ganhar com aquele empréstimo é mais baixo. Porque você vai cobrar muito mais, um spread muito maior no cartão de crédito do que no consignado, que é muito mais seguro, né? As pessoas competem mais lá pelo consignado. Então, você ter uma carteira de empréstimos diversificada, pensando aí pro banco, é bom porque daí ele tem vários níveis diferentes de spread e a média fica uma média legal. Desde que ele saiba atuar bem, né? Em todos esses nichos. Então, vamos acompanhar a carteira de crédito. Olha só. Isso aqui é o índice DH. Marília, o que é o índice DH? O banco central obriga os bancos a ranquearem os empréstimos. Então, você tem que falar assim, esse cliente é um cliente duplo A. A, 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 né? Ele é um cliente super seguro, tem bastante salário, enfim, é um cliente que dificilmente vai me calotar. Esse aqui é um cliente A. Esse é um B. Esse é um C. E conforme ele vai atrasando as parcelas, ele vai caindo, né? No conceito aí do ranking, até que ele chega no H, que é ele atrasou as parcelas por 90 dias. Então, o banco central obriga os bancos a fazerem provisões a depender do rating, né? Do número de empréstimo que você tem em determinado rating. Então, por exemplo, quando você chega no H, você tem que provisionar 100%. Quando você chega no D, você tem que provisionar um pouquinho menos, digamos, 50%. Eu não tenho os números de cabeça, mas você tem que provisionar um percentual que vai aumentando até você chegar no H. Ou seja, quanto maior a piora de crédito de uma carteira, quanto mais você tem clientes DH, né? Mais você tem que provisionar. E essa provisão vai sair do lucro, vai diminuir o lucro daquela empresa. Porque aquele dinheiro vai ter que ir pra provisão de pagadores duvidosos, tá? É o PDD, não sei se vocês já ouviram falar. O que aconteceu? Lembra que eu falei pra vocês que tinha vindo um belo crescimento a partir de 2021? Pois é, além de um belo crescimento na carteira de crédito, também veio uma bela piora do índice DH, que subiu bastante. Então, isso a gente tem que ficar de olho, porque significa que ele aumentou sim a carteira de crédito, teve sim um crescimento forte, mas foi em cima de uma qualidade pior, né? Então, isso é um ponto de atenção, tá gente? Temos que ver como esse índice DH vai se comportar. Se continuar piorando aqui, vai continuar batendo, né? Nas provisões e vai tirando o lucro dessa operação, tá? Ó, o que aconteceu? As despesas de PDD, né? Subiram. Subiram em relação, por exemplo, ao que era em 2020. 2020 era 0,7. Aí foi subindo pra 0,9, 1. 2021 caiu, mas depois, ó, subiu pra 1,2. Então, você já começa a comer, né, rentabilidade do seu balanço, porque você tem que aumentar as despesas com PDD, tá? Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. O banco tem que ficar de olho, né? Nossa, Marília, mas tem que saber tudo isso pra investir num CBB? Tem que, gente, tem que. Não se esqueça, você tá pegando o seu rico dinheirinho e emprestando pra uma instituição financeira que opera alavancada. Então, sim, tem que olhar tudo isso. Outra coisa que é legal ver é a concentração. O Banco Inter, certamente, não tem esse problema, porque eles têm, enfim, 18 milhões de clientes, mas tem bancos que emprestam, geralmente, pra empresas, por exemplo, que ficam muito concentrados em 10, 15 nomes. Isso é super arriscado, porque se um nome falha, aquilo representa muito do seu balanço, né? Então, você vê, por exemplo, que os 50 maiores devedores representam só 15% da carteira de crédito, é legal, né? É legal você saber disso, porque aí você pensa assim, ah, então tá bem pulverizado. Então, se um ou outro acaba ficando inadimplente, isso não prejudica o balanço como um todo. Aí, vamos olhar o lado das receitas. O que a gente viu é que aquele crescimento grande da carteira de crédito, né? Também gerou um crescimento bem forte das receitas e da margem financeira. Então, ela dobrou, mais que dobrou, né? Do quarto TRI de 2020 pra 2022. Ou seja, aquele aumento de carteira de crédito está tendo um impacto, né? No aumento das receitas líquidas. Olha só, aqui teve um crescimento aí de 120%. Então, um impacto grande aqui nas receitas. Legal. Então, significa que eles estão conseguindo rentabilizar essa carteira nova que está chegando pra eles. Apesar de ser uma carteira com um pouco menor qualidade, né? E qual é a consequência? Essa é uma das coisas que eu mais gosto de olhar, gente. É o ROI. O que é o ROI? O ROI é o lucro, né? Que o banco teve, dividido pelo patrimônio do banco. Imagina que o banco tem um patrimônio de 1 bi. Quanto de lucro aquele 1 bi gera? Imagina pra gente ter termos comparativos, né? Porque não adianta eu te mostrar um número. Eu tenho que te falar se esse número é bom ou ruim, né? Imagina que eu sou uma empresária. Eu tenho duas decisões pra tomar. Um, tomo risco e crio um banco com 1 bilhão. Dois, pego o meu 1 bilhão e coloco no CDI. Se eu pegar o meu bilhão e colocar no CDI, eu vou render Selic, né? Vou render taxa Selic. Se eu pegar o meu bilhão e decidi criar um banco, eu tenho que no mínimo render mais do que a Selic, certo? Porque eu tô tomando um puta risco. Então, o que que eu vou olhar quando eu olho pro ROE, né? Eu vou olhar exatamente o quanto esse banco tá me gerando de lucro dado o patrimônio que tá lá imobilizado, né? Porque tem que ser uma coisa parecida com o CDI. É um pouco maior que o CDI. Até a própria queda do CDI, da Selic, acaba impactando na receita dos bancos. Porque eles têm caixa, porque eles têm... Quando a Selic tá maior, eles conseguem colocar um spread um pouquinho maior. Então, isso acaba também impactando, né? Então, é sempre legal comparar o ROE com a Selic. O que a gente percebeu é que, a partir do momento do crescimento da carteira de crédito, o ROE caiu bastante, né? Já começou uma queda aí em 2019 e, a partir daí, foi caindo bastante essa rentabilidade. A gente vai ver que tem dois motivos pra essa queda, né? Porque, assim, o banco tá rendendo ROE muito baixo. Então, toda essa operação não tá gerando lucro. Por quê? Dois motivos, né? Primeiro, o primeiro motivo que eu falei pra vocês. Quando tem um crescimento da carteira de crédito muito grande, muito grande, em curto espaço de tempo, você tem um custo inicial dessa carteira de crédito. Por exemplo, cada pessoa que chega, você tem que consultar a Serasa, fazer conferência de dados, pegar os documentos e tal. Esse cadastro inicial gera um custo bem grande pro banco. Então, esse custo tem que ser pago inicialmente. Se você faz, por exemplo, muita transferência de empréstimo, portabilidade de empréstimo, isso também acaba impactando em D0. Por exemplo, crédito consignado. Alguém repassa o crédito pra você, você acaba pagando um FII de sucesso pra essa pessoa que te repassou, você acaba tendo um custo inicial. Então, geralmente, quando você tem um crescimento rápido da carteira de crédito, você tem um impacto inicial, porque num primeiro momento você tem que repassar esses custos de abertura, de Serasa, de FII, se você tem que pagar algum FII, enfim. Então, isso impactou bastante no resultado. Motivo 1, né? Consequência do crescimento da carteira. Que não necessariamente é um motivo ruim, vai. Porque vai acontecer com qualquer um que decidir crescer a carteira daquele jeito. Dois, aumento de PDD. A gente viu lá que piorou a carteira de crédito, a qualidade da carteira e, portanto, aumentou a despesa com o PDD e isso comeu também um pedaço aí da rentabilidade. Três, que também piorou o ROI. Eles fizeram um follow-on. Então, esse follow-on, esse aumento de patrimônio, aconteceu em junho de 2021, por aqui, ele também diminui o ROI, né? Porque aumenta o patrimônio, você ainda não teve tempo de gerar receita com aquele aumento de patrimônio, né? Então, você acaba ficando com um ROI menor. Também não é um motivo ruim, ainda mais se você tá crescendo. Entra mais patrimônio, você coloca aquele patrimônio pra trabalhar e aí aquilo vai te gerando uma receita maior. Então, o motivo 1 e o motivo 3 não são ruins. O motivo 2 é um motivo ruim. Então, a gente vê aqui, por exemplo, no gráfico de despesas, comparando com a carteira de crédito, né? Pra você sempre ter uma noção, ah, se cresce as despesas, mas cresce menos do que cresce a carteira de crédito, não é ruim, né? O ruim é quando cresce as despesas mais do que a carteira de crédito, que foi o que aconteceu recentemente, né? A gente vem crescendo aí as despesas administrativas e com o pessoal num percentual cada vez maior das despesas com carteira de crédito. Ou seja, a operação está ficando mais cara e a qualidade de crédito piorou um pouco, né? Então, você percebe? Dois pontos de atenção. Aqui é um trechinho do balanço que a gente pegou, mostrando, né? Que as despesas de pessoal aumentaram, processamento de dados aumentaram, que é o que eu falei pra você, comunicação. São coisas que dependem aí, são coisas que quando você tem uma empresa em crescimento, né? Acontece bastante. E o que a gente pode ver aqui nesse gráfico também é o lucro líquido. Então, aqui a gente vê que eles tiveram um problema, né? No lucro em 2020, foi quando realmente teve uma queda importante, mas 2021 logo voltou o lucro líquido. Mas isso não significou um ROI tão alto quanto o anterior, exatamente por conta do follow-on, que daí aumentou o patrimônio. Então, o ROI, mesmo com o lucro líquido melhorando, o ROI acabou ficando baixo. Aqui a gente pode ver esse aumento do patrimônio líquido. Então, o patrimônio em 2020 era 3 bilhões, depois do follow-on foi pra 8,6. Tá? Então, isso teve um impacto importante no ROI daquele balanço. Caixa e equivalentes em caixa. Isso é importante porque mostra quanto o banco tem em caixa. O quanto ele tem em caixa é um certo colchão pra inadimplência que ele pode ter. Então, por exemplo, ele tinha uma carteira de crédito de 12 bi e ele tem em caixa 1,1 bi. Ou seja, você pode ter 1,1 bi de inadimplência que você tem caixa pra isso sem ter que comprometer, enfim, a liquidez do banco, né? E isso é uma coisa que eu gosto de olhar também, essa posição de caixa frente à carteira de crédito. Outra coisa, uma das coisas que eu mais olho, que eu acho super importante, é a basileia. Você já deve ter ouvido falar em basileia em algum momento aí da sua vida. A basileia é o quanto o banco tem de patrimônio frente aos ativos ponderados pelo risco. Nossa, como assim, Marília? Lembra que a gente viu lá que o banco tinha 8 bi de patrimônio e ele empresta 18 bi, né? Então, é o quanto esses 8 representam dos 18. Mas só tem um ajuste porque os 18 que ele empresta são ponderados pelo risco. Ou seja, empréstimos tipo consignado entram com um peso menor porque são mais seguros. E empréstimos como cartão de crédito, cheque especial, enfim, entram com um peso maior porque são empréstimos muito mais arriscados. Então, aqui, ó, você percebe que o banco tinha mais em junho de 2021 com o follow-on, cerca de 50%, gente. Isso é um número absurdo. A maioria dos bancos tem entre 12% e 16% de basileia. Isso aqui é um número, assim, muito grande mesmo que geralmente só acontece em empresas com alto crescimento. Então, eles põem muito capital na frente para poder crescer bastante a carteira de crédito. Isso aqui é uma basileia que, certamente, o plano deles é cair para patamares mais aceitáveis. A basileia é importante porque ela tem um limite regulatório. Você não pode ficar com basileia abaixo de 10,5%. Se você ficar com basileia abaixo de 10,5%, o banco central pode decretar a sua falência. Então, por isso que é muito importante que você não invista em bancos que já estão com basileia mais para subir 11%, por exemplo. Eu já não gosto porque se ele tiver um resultado ruim, se ele tiver dando prejuízo e esse prejuízo for comendo a basileia dele, né? Vai jogar ele lá no sub-11 e o banco central pode decretar a falência. E aí vai para a FGC e aí aquela coisa toda que vocês já conhecem. Então, ter basileia alta é muito importante. Mas, basileia alta significa também que você tem muito patrimônio frente ao que você empresta e, portanto, você está emprestando menos frente ao patrimônio que você tem. Se você está emprestando menos, se você está menos alavancado, o seu retorno vai ser menor. Então, geralmente, bancos que têm uma basileia alta são também bancos com ROIs mais baixos, né? Também uma coisa tem que conversar com a outra. Então, o próprio exercício de você reduzir a basileia, aumentar a carteira de crédito e colocar o dinheiro para trabalhar vai gerar mais lucro e vai aumentar o ROI, né? Contanto que a carteira de crédito seja uma carteira de crédito segura, tá? O índice DH que eu falei para vocês, C5, não é tão ruim assim, tá? É maior do que era no passado, mas assim, é um índice DH ainda bem aceitável, bem dentro dos parâmetros, comparado com outros bancos também. Então, não é tão ruim assim, tá? Mas, houve uma piora, né? E é importante aí a gente ficar de olho e acompanhar os dados. Então, resumindo, por que eu gosto de investir nos produtos do Banco Inter e o Marília, tá? Porque, primeiro, é um banco que tem muito espaço de basileia, tem muito capital, pelo tanto que empresta e, portanto, é um banco seguro. Dando indícios, portanto, de segurança, né? De ser um banco seguro. Dois. Apesar dele estar com um ROI baixo, ele é um banco com muito crescimento. Então, é esperado que esse crescimento em D0, né? Significa um ROI mais baixo. Mas, a margem dele, a gente já viu que está aumentando. Ou seja, ele está conseguindo rentabilizar esses novos clientes que estão entrando, o que é um ótimo sinal. Outra coisa, ele tem caixa, né? Tem um bi e 100 de caixa. Então, tem um bom espaço aí para aguentar desaforo. Outra coisa, apesar do DH estar piorando recentemente, ainda é um DH baixo e aceitável. Ainda mais se você vê que você tem tipos de carteira como imobiliário, crédito consignado, que também são legais. Ou seja, o Banco Inter é um banco que cresce muito rápido e isso gera várias consequências. Então, a gente tem que analisar ele todo o balanço para ver se ele está conseguindo rentabilizar toda essa galera nova que está chegando. Mas, pelo que eu estou vendo agora, acho que é um pode investir. Gostou dessa análise? Deu para entender bem? Pois é. No Renda Fixa Pro, que é o meu produto de renda fixa da Nord, a gente tem uma tabela com 42 bancos com esse tipo de análise, te falando se é seguro ou não é seguro de investir. Que tal você conhecer? O link está aqui embaixo na descrição. E eu queria também que vocês colocassem aqui nos comentários qual outro banco vocês querem que eu fale por aqui. Muito obrigada e até a semana que vem.